Então olha aqui, hoje eu vou gravar para vocês, olha aí Cassiano, saí aqui no vídeo com Fabuletas Mercúlio Então hoje eu vou gravar para vocês aqui, dois carneiros, né, olha, que carregam, é um tambor d'água, é de água? Meio tambor, meio? Meio tambor de água, olha aí o Cassiano colocando água para os carneiros carregarem Vamos trabalhar, o carro de boi, o carro de carneiro Como é o nome desses carneiros? Brilhante e brilhoso Brilhante e brilhoso, olha aí Todos os dias vocês carregam coisa com ele, né, a água é... Trabalha com ele Serve como um meio de transporte para carregar as coisas para o sítio, né? Trabalhar E agora vocês vão para onde com ele? Com ele? Com a água ali para os porcos Ah, levar água para os porcos Vou acompanhar um pouquinho vocês, viu? Olha lá Nesse percurso, vou E agora? Eita Esse tambor aqui bonito, olha Olha aqui Aqui é o Cassiano E o Cristóvão É o Gato Ah, o apelido dele é... É o Gato Ah, ele disse que é Gato Então vamos lá, olha aqui Diretamente da Rua Bela Vista, né? Então vamos lá Vai levar até o Chiquete dos Porcos Vamos lá Vamos lá Vai lá até o Rio de Janeiro Ah 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 Música Faz tempo que vocês têm esses carneiros Então desde pequenos Pequenininhos que vocês Amançaram e Faz o seu percurso Música 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 Berrando Com o pão que vocês não estão Por que estão berrando Música Enquanto isso Lá vem Cassiano Vai aqui ó Vai cuidar dos porcos Olha aqui E aí, terminou? Não, ainda não Vou levar pra lá Vou até o canto lá Onde vocês vão colocar Lá você vai pegar o chiquete tudo lindo Agora o chefe gostou Não aparece no vídeo É pra fazer a limpeza lá no chiqueiro Diretamente do canal Não forrompá O lenda É de golinho É de golinho É de golinho Ah, que idiota É de golinho É de golinho Está estando bem pertinho Vamos, como é o nosso? Brilhante e brilhoso Ah, brilhante e brilhoso, rapaz Estamos chegando já no percurso Aqui é o local, agora vai Brilhoso e brilhante Olha aqui, olha o tamanho das pontas Você vai passar no canal no Youtube Ah, são muitos países Muitos, muitos Muitos saídos Devagar, devagarzinho Devagarzinho, chega lá Eita Vai entrar aqui Vou até ali Eita Eita Aqui tem de tudo Chegou o bichinho Para terminar o vídeo Olha aqui que eu encontrei Oi Olha Olha aqui Monte de perus E tem até um pavão É um pavô aqui Muito lindo Aqui Dentro do mato Olha aqui Tirou o baldo que ele trouxe Que era para colocar água Da pelada Isso é gado Aqui É um pavô aqui É um pavô aqui Aqui como criar porcos Aí chega o momento que De abatimento Isso Chega o dia E aí Aqui a água Aqui a água Que vai colocar aqui Essa lenha Que vai colocar No fogo Que vão ter essas pedras Que vai ser o O dia De abatimento Vixe Nossa Senhora Olha lá Está aqui Uma carninha de porco É bom Oi Dá um banhinho de carninha agora É Uma carninha de porco É bom Olha aqui Eles trabalham Mas são bem cuidados Né É E uma alguinha Para esfriar o corpo Né Brilhante Brilhoso Brilhoso Dá um banhinho de bichinho Que ele E se aperreia É um sol desse né Está muito quente Muito quente mesmo Eita É É É Eita Não Dá um banhinho de bichinho Que ele tem que gelar É sim Trabalha Mas tem que ser Eita Calma Rafael Diz Tem que ser Nesse Dê uma berradinha agora Brilhante e brilhoso Para encerrar o vídeo Dê uma Dê uma Berrada Berrada Sai daqui e rende O que você vai bastionar agora? Oxe eu falando Cristóvão É Sebastião Tu nem me corrigiu É Sebastião É Sebastião É Sebastião O Cristóvão não está aqui não O Cristóvão está no movimento O Cristóvão está no movimento Ah é Bora vir aqui Então então Bota as portas Não Bota as portas Faz ali Não tem que ir Não perde de nada aqui Então Vira a volta dos carneiros Quem acende Quem acendeu Aqui ó Aqui ó O que foi isso? Não Ele é pico no meu lugar Olha aqui Olha os porcos Esse é o porco que vão para o abatimento Olha Rizal, suas porcas vão viajar Não faz não Olha Rizal, olha aí Olha, tá vendo? Eita Nem sabe o que esperam Aqui, olha Eita Eita Rizal, olha aí Seus porcos Bora Agora Devagarzinho, Guilherme Pega a gata, pega não Guilherme Pega não Poupadinho, você está muito Pega não Pega não Pega não Pega não Devagarzinho Espera ainda Ele está pegando Pega não Pega não Pega? Pega não Kim croma, dá uma Não, 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 não.